Olha só, antes de eu comprar um iPhone, eu vi todas as pessoas com iPhone saindo bonita na câmera. Comprei o iPhone e continuo sem sair bonita na câmera. Será que ele é falsificado? Olá, coxias! Estou aqui para mais um Illuminati Responde. Ho, ho, ho! It's magic! You know! Faz tempo que eu não faço, não é mesmo? Sorte de vocês. Sinta-se sortudo toda vez que eu deixo de postar um vídeo. Mas enfim, para você que é novo, este é o quadro onde vocês me fazem perguntas idiotas e eu respondo com respostas idiotas. Estou aqui com o meu notebook, que foi caro. E mesmo assim, não presta! Vou ler aqui agora as perguntas de vocês, beleza? Nossa, eu estou feia, né? Mentira, eu estou usando a minha blusa nova e aí eu estou falando assim, ah, estou feia, mas na verdade eu quero que vocês digam que eu estou bonita, porque eu estou com a minha blusa nova, entendeu? Então, comenta aí. Não, Natália, que isso? Você está muito bonita. Qual foi sua maior conquista? Eu nunca conquistei nada na vida. Tu é sexy de verdade ou é só apelido? A resposta está na minha cara, fi, é só olhar para ela. Você acha que isso é apelido? Quem é aquele? Quer comida? Eu te dou. Ok. Foi no show do BTS. Eu tenho um cara que eu tenho dinheiro para ir no show do BTS. Quanto você cobraria para uma foto do seu pé? Pega aí, ó, tira a print, vai. Oita. Da onde é a sua camisa? Da loja. Eu acho que eu sou apaixonada por você, deve me preocupar? Sim, você deve procurar ajuda. Bora tomar um açaí? Eu pago. Eu não gosto de açaí. Já bebeu água hoje? Se não, beba. Ok. Minha pergunta nunca chega aí. Sinal de que é bosta, né? Por que a gente não se pegou ainda? Nem ainda, nem nunca. Não quero. Te perguntei. Vai fazer o vídeo falando como é o iPhone usado? Eu já fiz. Postei antes dele. Como faz para ter essa pele de bebê? Seja um bebê assim como eu. Você é um tesão. E isso não é uma pergunta. Obrigada. E isso não foi uma resposta. Fale em voz alta. A, K, B, D, K, H. E isso é verdade. Imita a mulher da Top Term. É isso aí, Cristina. Não, pera. É isso aí, Cristina. Ô, 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 ô. Ah, não sei. Eu não sei. Tim Rafael ou Tim Michael? Tim Michael. Batalha, casa comigo. Primeiro você aprende a falar meu nome. Depois você me perde em casamento, ok? Quem é sua melhor amiga? Eu mesma? Que boca linda. Ela é, né? Eu morro de vontade de beijar ela. Gosta de Michael Jackson? Eu sou filha dele, fia. Vamos comer? Quem? E para com isso. O que é que é family friendly? Perdi o amor da minha vida. O que eu faço? Arranja outro. Você é feia? Tu é louca? Olha para isso. Tu é louca? Tu é louca? Faz um vídeo de ASMR. ASMR. Faz ASMR, por favor. Tentativa de ASMR. Tentativa de ASMR dá muita view. Dá muita views? Olá, pessoal. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma tentativa de ASMR. ASMR, pessoal. Tem uma mina querendo me bater na escola. O que eu faço? Bate nela primeiro. Cadeira. Papais que estão assistindo com seus filhinhos. Eu estou brincando. Não, meu amigo, você não vai escutar um forró agora não, hein? Ah, tá. Obrigada. Dá um abraço nela, entendeu? Chega assim, dá um abraço e fala assim. Menos ódio. Mas se ela te bater mesmo assim, você bate de volta, ok? Oxi. Ok? Ok. Morreu! Cadê a menina Pamela? Tá na casa dela. Já sofreu deprê? Já sofri deprê. O que quer ser quando crescer? Criança. Você melhora muito meus dias. Obrigado por existir. Obrigado você por existir. Qual sua série favorita? Friends, How, Met Your Moda, E-Cardio, Kjosh, Big Time Rush. E? Chucky. Deite o café. Refri. Fala a senha do teu Wi-Fi. Não te interessa tudo junto. Você tem quantos anos? 17. Hotel. Trivago. O que você sente quando se olha no espelho? Vontade de chorar? Tô com medo de perguntar e levar o fora. Por que eu fazia isso? Eu nunca faço isso. Então não pergunto, inferno. Piadeira, gente. Você sabe que eu brinco em conta. Mas eu amo all you. All you guys. You know, bro. You know, bro. Como você faz pra deixar o seu cabelo assim? Lavando. Não? Sim. A câmera do iPhone é tão linda. Não. Sou eu que deixo a câmera do iPhone linda. Mano, eu tenho uma ideia pra um vídeo no teu canal. 24 horas comendo só comida branca. Uau. 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 Que ideia inovadora. A sua, hein? Criativa você, hein? Como são suas notas escolares? Eu não quero falar sobre isso. Como faço pra parar de te assistir? Por que você quer parar de me assistir? Qual foi sua reação quando o canal fez sucesso? Olha só, a bosta também faz sucesso. Peraí, meu canal já fez sucesso? Você gosta de meninas ou de meninas? Aí a menina respondeu. Ela gosta de comida. Obrigada. Respondeu por mim já. Ih, merda. Babei. Natália, minha mãe disse que você é um mau exemplo pra mim. O que eu faço? Você escuta a sua mãe. Porque ela tá certa. Merda. Esse vídeo não vai dar. Esse vídeo não vai dar. Amigada. Esse vídeo não vai dar. Dez minutos, entendeu? E quando o vídeo não dá dez minutos, eu não ganho dinheiro com o vídeo. O que eu posso fazer pra esse vídeo dar dez minutos? Já sei. Tentativa de ASMR. Você ganhou, meu parceiro. Menininho, menininha. Que valor? Faz um ASMR. Faz um ASMR. Eu vou fazer um ASMR. E eu me mijei também. Olha só, eu me mijei. Eu me mijei. Antes eu vou fazer um show de olhinho para tu. Obrigada. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Música do chocolate com pimenta. Música do chocolate com pimenta. Agora a música de corrida O que foi isso que eu toquei agora? Shallow Juntos e Shallow Now I'm Mr. Driscoll Why the West Why she I never met Why Game of Thrones Que inclusive eu nunca assisti Melhor não, vamos para a tentativa de ASMR Talvez dê menos merda Olá Essa aqui é uma tentativa de ASMR E também é uma tentativa de ganhar visualizações E também é uma tentativa de ganhar dinheiro Obrigada Vamos falar sobre assuntos Ah não, vamos fazer barulhos Isso é o barulho da gripe Da doença Agora vamos ver outros barulhos Isso daqui é arco O arco do violino Se chama arco Pois é Isso aqui é feito de capelo de cavalo Interessante, não é mesmo? Ai que gostoso Ai Que dolorido Esse é o barulho que uma pessoa hidratada faz Essa sou eu Coçando a minha barba Meu bigode Meu bigode tá crescendo Olha Não dá pra ver Será que o vídeo já deu 10 minutos Eu espero que sim Vou tentar arrotar Eu não sei arrotar Mas eu vou tentar arrotar Olha só Ah tá O som saiu por aqui Eu achei que ia sair por aqui Perdão Eita poxa Parecia mais um peito do que um outro Eu só posso ir Baixo Bom galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Pois Eu não gostei Deixa seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se você for inscrito Não desescreva Apesar que se você desescrever Você vai dar certo Mostra para seus amigos Se você não tiver Mostra para os inimigos Mostra para a família Não, não mostra para a família Senão eu só vou deixar você Me assistir Caso você seja menor de idade Imagina se eu for Não estava funcionando Eu estava cochichando Esse tempo todo Para nada Eu vou chorar Me siga nas minhas redes sociais Por favor Me siga no Instagram Me dê like lá Curta minhas fotos Comenta nas minhas fotos Todas elas Diga que me amam Assista aos vídeos anteriores Até o próximo vídeo Um beijo na sua boca De forma silenciosa Assim ó Tchau 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 Tchau